E agora mudando um pouco de assunto, a partir desta sexta-feira, todos os motoristas que trafegam pelas rodovias brasileiras serão obrigados a manter o farol baixo dos veículos aceso, mesmo durante o dia. O que era uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito desde 1998, agora é obrigatório. Usar faróis ligados durante o dia nas rodovias. A partir desta sexta-feira, motoristas que não seguirem a lei serão multados. Nesta semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram blitz na BR-040, no Distrito Federal, para informar os motoristas sobre a mudança na legislação. Uma orientação contra os faróis baixos a partir de sexta-feira. É uma nova mudança que está tendo no Código de Trânsito, só por orientação dos senhores. Motoristas flagrados com farol apagado afirmaram aprovar a medida. Você tem um controle melhor da via, principalmente uma única. Se for dessa forma, acho legal então. Se for para evitar acidente, vai ser uma ótima. É mais fácil, né? E vai diminuir muito o acidente. A medida é para diminuir os acidentes frontais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de faróis acesos durante o dia permite que um veículo seja visto a três quilômetros de distância por quem trafega no sentido contrário. Só no ano passado, quase sete mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em rodovias federais. Mas atenção, motorista! Não é permitido qualquer tipo de farol. Não pode ser lanterna, luz alta, nem farol de neblina. Tem que ser luz baixa. O uso de farol baixo ligado durante o dia já era obrigatório para motocicletas. Com a legislação estendida para os demais veículos, a desobediência vai pesar no bolso do motorista. Hoje a multa está em R$ 85,13 e em novembro ela vai para R$ 130,16. Além disso, a gente tem quatro pontos na carteira.